Muito boa tarde, continuamos pelo Doury Porto Wine Festival neste segundo dia que conta já com muito público aqui no recinto. E eu já estou aqui na área e na zona do Fogo no Chão e para nos explicar um bocadinho o que é que está a acontecer neste momento, o que é que estão a confeccionar neste momento, tenho já junto a mim o chefe José Júlio Vintém. Muito boa tarde chefe, o que é que o chefe está a confeccionar neste momento aqui nesta área do Fogo no Chão? Olá, boa tarde, nós neste momento estamos a fazer um encebado de borrego que vamos servir com pão frito e com bastantes coentos e bastantes ervas aromáticas e que dá uma delícia. Chefe, porquê esta escolha deste prato, esta receita para confeccionar aqui no Doury Porto Wine Festival? Primeiro, porque é um prato bastante alentejano e eu sou de Porto Alegre, do restaurante do Tomba Lobos e é um dos pratos que nós habitualmente gostamos de confeccionar, é o borrego. E aproveitamos que isto é uma zona também, atrás dos mundos, é uma zona muito rica, tem os borregos mirandeses que são os cordeiros mirandeses e então aproveitamos e juntamos o útil ao agradável, confeccionamos uma preta aí no local com uma receita alentejana. Uma receita alentejana e aqui gastronomia alentejana com alguns produtos aqui locais, neste caso o borrego e assim, correto chefe? Um prato que combina com vinhos também aqui da nossa região? Sim, claro que sim, os pratos alentejanos não combinam só com os vinhos alentejanos, mas também combinam com vinhos desta região lindíssima que é o Douro. Chefe, já há a possibilidade de nos mostrar o que é que está a preparar? Claro que sim, basta terem coragem de chegar ao fogo. Aqui o chefe vai neste momento mostrar o que é que está a confeccionar aqui no fogo no chão. O borrego está a cozer, não é? Está a cozer quase nos seus próprios sucos, ou apenas um pouco de água, um pouco de vinho e está neste momento a terminar a sua confeção. Nós neste momento vamos depois repartir o tacho em dois para termos comida que chega para toda a gente que nos queira visitar, como é óbvio. Chefe, há algum segredo desta receita que nos possa partilhar? Qual é assim o segredo que depois dá aquele sabor delicioso no prato? O meu segredo são as ervas aromáticas que eu trato em minha casa e que trago sempre comigo. Faz toda a diferença. Minhas ervas aromáticas, faz toda a diferença. Chefe, uma receita fácil de confeccionar depois em casa? Basta fazer um refogado de cebola e alho, algum pimentão, folhas de louro, as ervas aromáticas do chefe Zé Júlio, vinho branco e borrego. Que diferenças existe em estar a confeccionar aqui nestas panelas, nesta forma mais antiga e tradicional, a diferença depois de confeccionar numa panela, num tacho normal? Aqui o controle do fogo tem que ser mais, temos que ser mais perspicazes porque quando deixamos o fogo ir abaixo e depois para reativarmos outra vez o fogo precisamos de cerca de meia hora. Enquanto estou na placa de indução basta carregar um botão. Porquê vir até ao Douro e Porto Ano Festival e estar aqui a confeccionar estas receitas, trazer aqui sabores, algumas raízes, algumas tradições, uma vez que a gastronomia é o aliado perfeito do vinho, da boa música? Eu acho que é isso mesmo, é uma joint venture muito ganhadora esta de juntar o vinho com a gastronomia e a música porque acho que sentimos-nos muito bem, não só a cozinhar mas também a comer como é óbvio. Um público muito receptivo a esta experiência e a esta possibilidade de conseguirem estar aqui também na primeira fila, estar a assistir e a ver o chefe a confeccionar e depois ter esta oportunidade também de depois degustar o prato. Claro que sim, as pessoas são bastante curiosas, perguntam exatamente as perguntas que está a fazer, como é que é feito, o que é que leva, quanto tempo demora, porque isto, a cozinha dos potos é sempre uma cozinha que demora tempo e que é preciso paciência. Como eu disse, se o lume vai abaixo, precisamos de meia hora para reativar, se o lume está muito forte, precisamos de retirar lume, mas quando retiramos lume, nunca temos noção se estamos a tirar a mais, estamos a tirar a menos. E depois com esta lenha que está um pouco verde, ainda mais complicado se torna. Portanto, eu diria que cozinhar no fogo é uma cátedra, digamos assim, é preciso tirar uma cátedra. Muito obrigada, chefe. Continuação aqui de um bom trabalho, certamente que depois vimos também degustar esta receita que deve ser muito deliciosa e muito saborosa. E assim, nós continuamos por cá a acompanhar todas estas áreas, todas as zonas que existem aqui pelo recinto do Douro e Porto Wine Festival. A imagem é de Cristiana Oliveira, Catarina Barros, em Direto.